A gente continua falando de animais ainda, muitos maus tratos, né? Na tarde de ontem, mais dois cães foram resgatados pelo grupamento ambiental. Essa aí, a imagem é pesada, né, gente? Eu fiquei impressionado e assustado de ver essa imagem. Olha, corpo de bombeiros, grupamento ambiental, polícia militar, todo mundo participou, porque olha só esses animais, eles foram abandonados cruelmente e amarrados com corrente a uma árvore. Isso em meio a uma mata. Sabe onde fica isso aí, gente? Chácara Alvorada, também aqui na Zona Leste. Os dois cães adultos foram resgatados na mata, próxima à rua Manuel de Freitas. Segundo relatos de moradores, os animais foram acorrentados e abandonados. Eles estariam neste local, gente, aproximadamente quatro dias sem comida e água também. Bom, eles ficaram expostos ao tempo, né? Choveu, fez frio esse fim de semana. Eles foram encaminhados também ao CCZ aqui de Poços, Ainda segundo os militares, não foi possível localizar o responsável pelos animais. Olha a situação desses animais, gente. Que coisa triste. O Fantástico, quando fez uma matéria interessante sobre corrida de cachorros também, é impressionante como tem gente ignorante ainda no mundo. Você vê, é um caso desse. Só lembrando que ano passado nós tivemos uma mudança na lei federal. Eles conseguiram, através do Senado, endurecer as leis com maus tratos aos animais. A pena agora, além da multa, que ficou um pouco mais pesada, pode chegar até a cinco anos de prisão. Tchau. Tchau.